Hidrogênio. Se eu pudesse dar um conselho em relação ao futuro, eu diria aprenda mais sobre hidrogênio. Está cientificamente provado. O hidrogênio vai substituir o petróleo ao redor do mundo. Os demais conselhos que dou baseiam-se unicamente em minha visão e de meus amigos com mais de 40 anos. Aqui vai um conselho. Trabalhe com inteligência e desfrute mais tempo junto de sua família. Lembre-se, a era industrial acabou com o trabalho escravo e a era da tecnologia dará fim ao emprego. Você só vai compreender que a máquina tirou seu emprego quando tiver sido demitido, pois você não é insubstituível. Mas acredite em mim, você não está sozinho. Se você estiver fazendo alguma coisa agora, não se preocupe com o futuro. Mas a raça humana está desempregada e vive com menos de 2 dólares. Um terço da humanidade não tem eletricidade e nunca vê um telefonema. Quase um bilhão de pessoas sem emprego dentro de uma terra de oportunidades. Estude. A era da informação chegou. Não seja irresponsável com sua educação. Novas e sofisticadas tecnologias aproximarão cada vez mais a civilização de um mundo praticamente sem trabalhadores. Fique esperto. Trabalhadores mais velhos, presos entre um passado próspero e um futuro sombrio, sentem-se cada vez mais empurralados por forças sobre as quais tem pouco ou nenhum controle. Comemore suas vitórias. Esqueça as derrotas. Se você conseguir fazer isso, me diga como. Valorize sua experiência. Tente esconder sua carteira de trabalho. Atualize-se. Não é sua culpa se o mundo está mudando tão depressa. Empresas ansiosas por reduzir custos e melhorar margens de lucro têm substituído o trabalho humano por máquinas a um ritmo acelerado. Cuidado com a engenharia. Seja gentil com seus amigos. Você vai precisar deles quando não houver mais trabalho. Talvez você perca o emprego. Talvez não. Talvez a globalização te alcance. Talvez não. Talvez você domine as novas tecnologias. Talvez você seja bem-sucedido. Aprenda com as suas derrotas e permaneça humilde nas suas vitórias. Ao final de cada dia, escreva em seu diário. Fizemos progresso. Use o computador da maneira que puder. Ele pode ser seu maior inimigo ou seu melhor amigo. Como inimigo, reduz salários e empregos. Como amigo, pode ser o melhor instrumento que você possuirá. Pense. O agricultor foi substituído por um robô. Na fabricação do automóvel, substituíram quatro operários por um robô. A recepcionista e a secretária foram substituídas eletronicamente. Bancos e seguradoras substituíram milhões de vozes humanas por atendimento eletrônico. Ninguém mais está seguro. Selecione as notícias que você lê. Não dê importância a todas, pois muitas delas só irão te deixar deprimido. Saiba entender a mudança. Vamos parar de usar papel da mesma forma como paramos um dia de usar o cavalo. Aprenda com seus problemas. Eles são seus melhores amigos do passado e provavelmente o seu passaporte para o futuro. Esqueça os empregos, mas guarde os amigos. Há um punhado deles preciosos que você tem que guardar com muito carinho. Trabalhe duro para não ser engolido pelos obstáculos da vida. Profissões desaparecerão. Ainda assim o mundo ficará mais inteligente e mais barato. Nossos filhos não conhecerão o som original de um piano ou um violão. A culpa dos sintetizadores. Os músicos de silício. Visite o bairro mais rico de sua cidade. Visite o bairro mais pobre de sua cidade. Decida. Em qual dos dois você quer morar. Aceite algumas verdades. A classe média vai desaparecer. Empresários perdem seus negócios. Executivos estão sendo demitidos e esperam em casa. Assistindo novela, bebendo, arrumando a casa, tomando conta dos filhos, aguardando uma ligação que nunca virá. Não se preocupe com o futuro a ponto de ficar triste. Senão, quando tiver 40 anos, vai ficar com a aparência de 80. Tenha cuidado com as pessoas que lhe dão conselhos. Mas seja paciente com elas. Você precisa saber. Dinheiro sem tempo significa estupidez. E tempo sem dinheiro significa falência. A estrada para o futuro está à sua frente. De um lado, o fim dos empregos. Do outro, a terra das oportunidades. Porém, se conselhos fossem bons, seriam vendidos. Mas acredite em mim quando eu falo. Aprenda mais sobre hidrogênio. Aprenda mais sobre hidrogênio. Aprenda mais do preço. Aprenda mais sobre hidrogênio. Aprenda mais sobre hidrogênio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto